Música O índice de desenvolvimento da educação básica revela um crescimento nos anos iniciais do ensino fundamental e uma estagnação nos finais, assim como no ensino médio. O IDEB de 2013, divulgado na última sexta-feira, é o assunto da educação brasileira de hoje. E eu estou aqui com as minhas três entrevistadas, queria muito agradecer a presença de vocês. Ao meu lado direito, a pesquisadora Adriana Bauer, da Fundação Carlos Chagos e da Faculdade de Educação da USP. Muito obrigado, Adriana. Aqui na minha frente, a diretora da escola Luís Arrobas Martins, do lado do Zona Sul de São Paulo, a professora Caroline Jerônimo. E aqui à minha esquerda, Ana Maria dos Santos, que é a coordenadora também da mesma escola da professora Carolina. Muito obrigado às três por participarem aqui do Estúdio Univéspico. Bom, gente, o IDEB desse ano, ele mostra uma estagnação dos anos finais do ensino médio, como eu disse agora na abertura, e nos anos finais desse ensino fundamental e no ensino médio também essa estagnação. Eu queria primeiro perguntar para a Adriana, que avaliação que você faz desses resultados, você que já veio uma vez aqui falar sobre o ensino médio, né, fez uma avaliação na época, que também não era, não tinha tido um resultado muito positivo, né, Adriana. Eu queria saber, primeiramente, qual é a avaliação que você faz do IDEB, não só para o ensino médio, mas também para o ensino fundamental. Eu acho que a gente tem que olhar o resultado do IDEB e tentar compreender o que ele nos dá de informação e o que ele não nos dá de informação. Quando a gente olha todos os resultados do IDEB, o que a gente tem visto? Mesmo no ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental, que a imprensa anda dizendo, não, estamos bem no ensino fundamental, na verdade, a gente não está atingindo as metas, né, o ganho não está sendo como esperado, ainda que estão acontecendo ganhos. No ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, a gente vê uma estagnação maior, também não estamos alcançando as nossas metas e no ensino médio, nós temos resultados que estão estagnados, o crescimento não está sendo como esperado. Acho que isso indica para a gente a necessidade de entender melhor o que está acontecendo nos sistemas de ensino e tentar olhar o que as políticas que estão sendo desenvolvidas nesses sistemas estão produzindo e o que elas não estão produzindo e o que está gerando esses resultados. Por exemplo, eu dei uma olhada na nota do ensino médio nos estados e a gente tem alguns estados que conseguiram, atingiram a sua meta, mas aumentaram a reprovação dos alunos e não necessariamente conseguiram melhorar o seu IDEB por conta da nota padronizada em língua portuguesa e matemática. Acho que esse é um aspecto que tem que ser discutido, um aumento. A gente tem que ver por que está aumentando esse resultado, quando está aumentando, por que estagnou, tentar entender mais esses resultados dentro dos contextos em que eles são produzidos. Não dá para a gente continuar discutindo o resultado pelo resultado, o alcance da meta pelo alcance da meta. A gente tem que fazer discussões mais de política educacional, da densidade da política educacional, da adequação das políticas que estão sendo propostas aos seus contextos. Então, acho que a gente tem que... o IDEB é um sinalizador, sinaliza coisas importantes, mas eu diria, calma, vamos entender melhor o que está produzindo esses resultados. Bom, só para a gente, para o nosso público ter uma ideia, o ensino fundamental, ele conseguiu, no ciclo 1, ultrapassar a meta, que era uma nota de 4,7 e conseguiu atingir 4,9. Porém, o ensino fundamental do ciclo 2, a meta era 4,1 e não foi atingida, a nota foi 4. E no ensino médio, a média era 3,6, o que se gostaria de atingir, mas, na verdade, o que se conseguiu foi 3,4, estou falando de dados nacionais, dados do Brasil. Professora Carolina, a sua escola, a escola que a senhora é gestora, ela teve um dos melhores resultados do IDEB entre as escolas estaduais, a Luísa Arrubas Martins, pelo segundo ano consecutivo, é a principal escola da cidade de São Paulo, com os resultados positivos no IDEB e também no Saresp, ela vem mostrando bons resultados. Eu queria perguntar para a senhora, que tipo de trabalho que a senhora vem fazendo ao longo desse tempo, a senhora está lá há quase dois anos, é isso, na escola, né? E que tipo de trabalho essa equipe que está na Luísa Arrubas Martins tem feito para conseguir esse resultado? Então, eu penso que o diferencial da escola é o projeto pedagógico, né? A equipe, desde o zelador aos funcionários, a equipe docente, a gestão escolar, acredita na escola pública de qualidade. Então, é uma bandeira, é possível fazer escola pública de qualidade. Então, é muito trabalho, um trabalho árduo da equipe de professores, da equipe gestora, né? Em se preocupar com a criança que não aprende. Então, isso que a Adriana falou, né? Qual é o sinalizador? A criança falta, ela é reprovada? Não, a criança é incorporada no projeto pedagógico com intervenções de um outro jeito de aprender. Então, por exemplo, nós temos as crianças com maior vulnerabilidade ou com um ritmo diferente de aprender. Quais são as intervenções que a equipe gestora vai oportunizar para apoiar esse professor da sala? Quantas vezes por semana? Quais são os níveis de habilidade que ele não dominou? Por que ele não dominou? Então, essas estratégias pedagógicas são um compromisso da equipe toda. Desde o funcionário que cuida do horário, do intervalo. Então, com aquela criança ele faz a intervenção de um jeito, com a outra criança de um outro jeito. Isso é muito interligado dentro do Luiz Arrobas, né? Eu penso que esse é o diferencial. A participação das famílias, né? Que é uma coisa excepcional. As famílias querem a escola pública de qualidade. Então, nós chamamos a família para participar, a família participa. A família vai até a escola como parceira, para a gente poder orientar quais são as vulnerabilidades. Olha, cuidado com a lição de casa. Talvez vocês estejam tratando a lição de casa como um castigo. Na orientação do nosso projeto pedagógico, a lição de casa é apenas um espaço organizado de estudo, porque ele tem que entender que o tempo escolar não é suficiente, né? E com os professores é a mesma coisa. Quando a Ana Maria trabalha, a lição de casa tem que ser do tamanho proposto para que esse tempo não se torne um tempo enfadonho, chato. Então, essa comunicação e esse propósito de... É um ideal, eu digo. O Arrobas tem uma ideologia na sua proposta pedagógica. Ensino público de qualidade. Eu penso que é isso. E a gente está falando de uma escola que não é uma escola em tempo integral, né? Como a gente tem ouvido muita gente da classe política falando que a grande solução é o ensino integral. A gente está falando de uma escola que é de ensino regular, que não é de tempo integral. E Ana Maria, você que está há um pouco mais tempo lá na escola, a Carolina acabou de dizer sobre essa sua orientação que você dá aos professores, né? Como foi possível criar esse pacto que ela está dizendo que existe entre toda a equipe? Porque a gente parte do princípio que é necessário estudar. Então, não é só o aluno que estuda, o professor também estuda. Então, a partir do momento que você vai estudando, você vai modificando a sua prática. Então, a lição de casa, ela não é vista como um castigo. Então, o pai também é orientado e aí você vai formando o hábito de estudar no aluno. A lição de casa, no final de semana, não tem. Tem lição de casa todos os dias para criar esse hábito. No final de semana, não tem a lição de casa, tem a leitura. Você entendeu? Então, essa participação de todos os professores, de ver a necessidade de cada aluno, e mesmo a lição de casa ser diferenciada para os ritmos diferenciados de aprendizagem, também é um diferencial. Isso acontece. Agora, vocês passaram por um processo, na Luísa Arrobas, foi um processo, isso uns dois anos atrás, mais ou menos, quando nós visitamos a escola, inclusive tem um programa sobre isso no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é um curso de pedagogia, que é um caso de aula de matemática que acontecia na escola. Vocês fizeram uma parceria, uma parceria privada, com parceiros da educação, que proporcionou uma formação de professores para a escola. Isso foi, na sua opinião, uma coisa que foi essencial para essa mudança, ou a escola já caminhava? A escola já tinha um trabalho, e essa parceria, esse estudo, esse curso, que a parceiros nos proporcionou, veio a contribuir e muito para esse trabalho que já existia. Você entendeu? O que eu penso, Fábio, da equipe, é assim, a equipe ousa usar todos os instrumentos que estão disponíveis. Então, ela não faz a crítica ao currículo da secretaria, ao contrário, ela incorporou o currículo que a Secretaria de Estado da Educação propõe, e ela ajusta e acrescenta tudo o que vier a favor da aprendizagem da criança. Então, ela tem o propósito, junto com as diretrizes da secretaria, do programa Ler e Escrever e de outros programas que a secretaria coloca, isto é o referencial da escola. E a parceria vem acrescentar. Então, os estudos com uma tema em matemática, com o Instituto ABCD, que todos aprendem, eles auxiliam a compreender o próprio currículo da secretaria. Então, aquela culpabilização, são as políticas educacionais, ou a família que não participa. Esse clima de achar um culpado, na equipe do Arrobas, claro que existem, não há uniformidade, mas ele é menor, ele é a última instância para eu desistir do trabalho. Eu busco possibilidades. Por isso que eu falo, esses outros cursos que acontecem, eles vão enriquecendo o currículo da própria secretaria. Entendi. Essa própria ação dos professores. Vão somando as coisas que já são pedidas. Bom, voltando um pouquinho à questão mais nacional, queria só fazer um destaque aqui, o Jornal Globo, logo na divulgação do IDEB, entrevistou uma professora que é doutora em educação pela PUC do Rio, que é a Andréia Ramal, que ela falou que ela atribui o não atingimento das metas nos anos finais do ensino fundamental e, no médio, principalmente a falta de continuidade nas políticas públicas, Adriana. Eu queria saber se você concorda com isso e se também isso se soma ao fato do que você já falou, de que o IDEB não revela tão somente, só ele pode revelar um nível de qualidade geral das escolas, mas também outros índices seriam necessários, outras avaliações. Eu acho que o IDEB está indicando que a nossa educação brasileira tem questões a serem observadas. Eu acho que a gente tem uma tradição de pouca continuidade de política pública, mas eu não diria com tanta certeza que esse é o principal problema. Eu acho que cabe investigar os resultados que estão sendo produzidos. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem alguns direcionamentos de política pública que estão constantes e que estão acontecendo já há muito tempo. Então, a gente, por exemplo, os resultados de alfabetização. A gente teve um programa consistente de formação de professores que foi o Letra e Vida. Depois ele acabou se ampliando para o Ler e Escrever. Isso não começou na gestão passada e mudou nessa. Então, você tem já uma continuidade. Então, eu também não diria que a gente tem descontinuidade em todos os locais. Acho que a gente tem que analisar como estão as políticas públicas em cada uma das localidades para entender o resultado que está sendo produzido. E tem que pensar o tom dessa política pública. Eu ando... Quando a Ana... Ela é incorporada. Como ela é incorporada. Como ela é incorporada e qual é o objetivo dessa política pública? Qual é a finalidade que está... Para qual essa política pública está sendo direcionada? Por exemplo, se eu tenho políticas educacionais que estão direcionadas, única e exclusivamente para o aumento do IDEB, eu teria muitas restrições. Eu não considero que isso é uma boa política pública. Eu acho que se a gente tem uma boa clareza da finalidade do nosso processo educativo, como vocês estão trazendo, que no Arrobas vocês têm clareza. Então, vocês têm um trabalho que é coerente com os fins da educação, com o que vocês... Formação humana. De formação lá do Arrobas. Eu não diria que em toda localidade a gente pode dizer que isso está claro. A gente tem visto municípios inteiros direcionando seus programas educacionais para o aumento do IDEB. Isso é desejável? Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que a gente tem uma questão de formação humana que é muito mais ampla do que o desenvolvimento, o desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar, professora. O IDEB, na Luísa Arrobas, ele é uma, digamos assim, um fator primordial no planejamento da escola ou não? Ele é consequência do trabalho. Todas as vezes que a gente faz o monitoramento da aprendizagem das crianças, e a gente faz sistematicamente, porque a avaliação interna aqui nos aponta quais são as intervenções necessárias para as crianças que não estão aprendendo, claro que a gente vê a diretriz das habilidades propostas para a educação nacional, porque faz parte de um projeto mais amplo, da própria Unesco, que é o PISA. Então, quais são os sujeitos que queremos para o século XXI? Então, a gente parte da perspectiva do sujeito, elenca as habilidades por ano série, e a relação dialógica faz a diferença. Então, eu, equipe de professores do quinto ano, o que espero que o aluno de quarto já tenha dominado de habilidades e competências, né? E é o que a gente fala todos os dias, o resultado é consequência desta formação humana, porque a criança vai estar sozinha, e ela sozinha, com aquela perspectiva, ela tem que ser autônoma. Então, a construção de autonomia para atingir o resultado é que é a diretriz. É, porque eu te perguntei isso, é, porque existe um receio, por exemplo, no ensino médio. De treino, né? É uma coisa que é muito discutida, é se o Enem virou o currículo do ensino médio, né? Um exame que era para avaliar o ensino médio, virou, e por isso que eu perguntei, o IDEB, será que ele tende às provas estaduais, como o SARESP, que gera o IDEB, pode fazer isso, né? Como que é isso encarado pelos professores? As habilidades, elas são elencadas. Elas são diretrizes. Já são diretrizes da Secretaria da Educação. E dentro dessas habilidades, há aquela relação entre a escola e a vida dele. Se eu tenho uma preocupação humanista, eu tenho meu aluno ali quatro horas, cinco horas por dia. E o resto do dia? E o resto do tempo? Quando ele sai da escola, então esse link entre as habilidades que eu estou desenvolvendo na escola, ele precisa levar para a vida dele. E assim, o que eu penso importante falar, Fábio, é que nós percebemos que a escola sozinha não dá conta, né? Então, as crianças que no contraturno ficam em instituições de apoio, então, CJ, Lar das Crianças, né? Nós estreitamos os laços com essas instituições. Então, elas nos conhecem e nós fazemos o possível para conhecer quais são as estratégias de conduta pedagógica e do tempo dessa criança no contraturno da escola e conversamos sobre isso. E isso tem sido revelado, né? Isso tem sido revelado. Então, por exemplo, o apoio do psicopedagogo do Lar das Crianças, nos auxilia em saber como é que a criança se porta lá, auxilia o professor a conhecer a realidade, o currículo desta criança para poder intervir. Isso faz toda a diferença. Então, não adianta você só estreitar relações com a família, porque a criança, no outro período que não está na escola, ela está num outro local. Então, essa relação com o outro local que a criança fica também é fundamental, porque você conhece a criança ali dentro de uma escola, mas na relação com outras crianças de outras idades até, como é que acontece? Então, nesses dois anos, Fábio, que eu estou lá, foi romper com essa coisa de que a escola vai dar conta sozinha. Não, com índice nesse nível, 7.3. Nós só vamos avançar se a gente estreitar os laços com a vida social dessa criança. A vida familiar e a vida social. Do professor Ubiratanda Ambrosa, que foi um nosso convidado falando da etnomatemática, da importância de levar isso em conta, né? Esse dia a dia. Agora, a questão é que como, depende de como estão essas políticas. O IDEB é uma política de regulação e um dos princípios que está na política de regulação é jogar para a escola, dar conta sozinha dos seus problemas educacionais. E isso é uma política muito limitada. Eu acho que a escola, mesmo que a escola ou o município, eles se preparem para dar respostas e alcançar um resultado, eu acho que é um limite esse tipo de política. Porque tem, eu acredito muito que as escolas fazem esforço para se adequar, assim como os municípios fazem esforços para adequar suas políticas, seus programas educacionais, alguns mais amarrados, outros menos. Mas, sem formação de professores adequada, sem financiamento adequado de educação, sem uma estrutura de ensino adequada, que eu acho que nas escolas do ensino médio, a gente ainda tem muitas escolas que a gente não tem uma estrutura física apropriada. Então, não adianta você ter uma política que fala, olha, você tem que atingir tal meta. Você não atingiu tal meta, então você tem que melhorar tal meta. E se você não dá todo o suporte para que a meta seja atingida. Então, tem que discutir currículo, que é uma discussão dificílima da gente enfrentar. Tem sido muito discutido no ensino médio, inclusive, tem sido apontado como problema na quantidade de disciplinas que existem no ensino médio. Agora, mesmo com essas iniciativas, tem o ensino médio inovador, por exemplo, o programa federal, mesmo assim o ensino médio continua estagnado. Mas o ensino médio é decorrente do ensino fundamental. Então, a gente tem que discutir, enfrentar a discussão do currículo na educação básica, porque não é que as crianças vêm progredindo do ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental, passam para os anos finais e desaprendem no ensino médio. A gente tem que pensar, e aí eu tendo a concordar, como que fica a continuidade dessa política curricular ao longo de toda a educação básica. E fica muito difícil a gente fazer essa discussão sem enfrentar uma discussão que vocês sabem que é cabeluda, base nacional comum ou não, currículo, como que fica a interdisciplinaridade, não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental. A gente não... é uma discussão muito difícil se implementa ou não uma base nacional comum. A gente tem todas as políticas de apoio à diversidade no currículo dentro das escolas, mas em alguns lugares, já tem pesquisa que mostra isso, o que está entrando como um currículo são as matrizes curriculares da Prova Brasil. E aí você tem, sim, um estreitamento. No Arrobas, vocês têm uma série de atividades que fogem dessa tendência, mas não dá para a gente achar que ela não está presente em outras escolas, em outros sistemas. Eu queria te perguntar uma coisa, Adriana. O que explica, por exemplo, uma escola ir bem no IDEB em um ano, em uma avaliação, e no outro ela despencar? Porque isso aconteceu já com muito... A gente já... As escolas que, diferentemente da Luís Arrobas, felizmente, continuam estáveis, com bons resultados. A gente, por exemplo, fez uma reportagem especial, a Tatiana Bertoni, a nossa repórter, é que ela fez uma reportagem sobre Foz do Iguaçu, que é uma escola que apostou no IDEB, que, inclusive, é a secretária na época, hoje é a secretária de junta aqui do município de São Paulo. E a escola não teve os mesmos resultados que teve naquela época. Quer dizer, um ano vai muito bem, no outro ano não vai tão bem. E eu lembrei de uma coisa que você falou, Ederson Graneto, quando você veio aqui, que também seria interessante ver a questão da infraestrutura, que você acabou de falar, não só o IDEB, mas a infraestrutura da escola de aula. E, recentemente, o Plano Nacional de Educação incluiu o custo aluno-qualidade, que é tentar trazer não só as condições pedagógicas para o aluno, mas as condições estruturais mesmo da escola, para cada aluno de cada escola no Brasil. Como que você vê isso? Bem, a tentativa de explicação, por que o IDEB, ele cai, seja na escola, seja no município, seja no estado, né? Vamos tentar entender a lógica. Eu tendo até como hipótese que você, às vezes a estratégia que foi utilizada para alavancar o resultado é uma estratégia que se esgotou. Então, a gente tem que entender, é por isso que eu sempre estou insistindo que olhar só o IDEB, só o número absoluto do IDEB, só meta, não basta. A gente tem que entender o que produziu aquele resultado. Então, se a escola trabalhou um ano para aumentar o IDEB, mas isso não entrou no projeto pedagógico, não está dentro de uma diretriz, não está incorporado, né? Se o IDEB é o fim, você vai ter um teto, você alcança aquele teto, você não passa mais. Eu acho que a gente está com um problema, assim, no ensino médio, que a gente não sai dos 3.4. Então, acho que é um esgotamento do que a gente tem feito em termos de políticas. As possibilidades disponíveis. E aí, a gente tem que repensar esse ensino médio de alguma forma. A escola também. Eu posso ter tido um problema de maior rotatividade do professor dentro daquela escola. Então, aquela equipe que conseguiu, trabalhou, talvez muito mais próxima para um resultado, não está mais lá. Eu posso ter tido uma mudança na gestão. A gente sabe que a gestão da escola é fundamental para a consolidação desse projeto pedagógico. O problema é que o IDEB, sozinho, não me dá essas informações. Eu tenho que investigar. Você me contou um pouco antes dessa nossa conversa aqui, que você tem feito uma pesquisa, você está fazendo uma pesquisa agora, sobre um levantamento nacional de municípios que fazem, além do IDEB e das outras avaliações estaduais, uma avaliação particular. Eles contratam mais uma avaliação para ter mais uma avaliação. Em qual o objetivo que vocês estão fazendo isso? De caracterizar e mapear como que estão as iniciativas de avaliação educacional nos municípios brasileiros. Porque o que a gente observa, isso já está bem tratado na literatura, a gente, com as provas federais, os estados tenderam a montar os seus próprios sistemas de ensino. Então, São Paulo tem, Tocantins tem. Hoje, o último levantamento que eu fiz, a gente foi o ano passado, a gente tinha 20 estados com seus sistemas próprios de ensino. Lá no começo, quando a Sandra Isaac e o Romualdo Portela fizeram a primeira pesquisa que eu tenho conhecimento sobre avaliação nos estados, a gente tinha 7 ou 9, hoje a gente tem 20. E muitos deles fazendo a proposição dos seus sistemas de avaliação depois do IDEB, depois da prova Brasil. Então, a gente tinha uma hipótese se essa lógica de expansão das avaliações também estaria presente nos municípios. Porque no município ele tem o resultado da prova Brasil, ele tem o IDEB. Então, a gente está fazendo uma parceria entre a Fundação Carlos Chagas e o INEP. Então, eu coordeno na Fundação Carlos Chagas, o João Horta Neto coordena no INEP. A gente está fazendo esse levantamento para ver como que está essa lógica de expansão das avaliações nos municípios e se essa avaliação está vindo ou não apoiar a gestão educacional. Porque seria uma hipótese, os municípios começam a fazer avaliação ou se apropriam dos resultados da prova Brasil e do IDEB para apoiar suas políticas públicas. A gente quer ver se isso realmente acontece ou não. É interessante, quando essa pesquisa estiver mais avançada, vai ser interessante acompanhar, tentar fazer um diagnóstico, porque isso é muito importante, né? É, a gente está tentando. Só queria fazer uma pergunta a mais para a professora Carolina. A senhora também foi diretora de uma escola também na Zona Sul, a senhora me contou, a Escola Zola do Aranha, também pública, uma escola pública, e lá também houve bons resultados, né? Bons resultados também. Como é que foi a sua história lá também, professora? Lá também tinha uma característica parecida? Equipe, é projeto pedagógico. As características eram parecidas de pai com... Naquele período histórico, 2003 a 2009, quando a escola avançou muito, tinha essa característica de ser exclusiva de ensino médio, né? Então, de 2003 até 2007, ela era exclusiva de um único segmento. Então, o projeto pedagógico conseguiu ser construído, princípio de autonomia, revisão de como encarar esse currículo dentro da realidade daquele aluno, e isso fez um avanço significativo, né? Infelizmente, por essas questões que a Adriana acabou de colocar, algumas políticas públicas de que perde aquele referencial, tem rotatividade de professor, o projeto pedagógico se perdeu um pouco, porque a escola passou a atender o ciclo 2. E aí foi uma questão cultural, ela está se reconstruindo, claro, né? Mas ainda precisa buscar uma identidade. Então, é possível, quando eu começo a discutir exatamente o projeto pedagógico, né? Falando em rotatividade de professores, a gente visitou uma escola em Piracicaba também que tinha bons resultados, e a diretora me contou que um dos sucessos da escola é que ela tinha professores efetivos e uma baixa rotatividade. Isso, Ana Maria, faz diferença no mundo? Porque você vê uma continuidade no trabalho. Então, o professor faz parte, ele abraça o projeto pedagógico da escola, ele constrói, então ele abraça porque ele foi construindo aquele projeto, e os professores que chegam novos, eles também são acolhidos pelos professores e passam a fazer parte. Então, é fundamental. E é tão interessante ali no Arrobas que, assim, os professores contratados, porque é professor dos anos iniciais, nós não temos concurso há mais de 10 anos, né? Então, com essa nova política de contratação por tempo determinado e uma prova classificatória, acaba gerando uma rotatividade de docentes. O que acontece ali no Arrobas? O professor chega, não quer ir embora. Então, ele estuda para a prova classificatória da rede para ter a possibilidade de ficar bem classificado e permanecer no projeto pedagógico. Entendi, porque ele comprou a ideia do projeto pedagógico. Ele comprou a ideia do projeto pedagógico. Ele comprou a ideia porque ele fez, ele participou da construção desse projeto. Então, por isso que ele incorpora. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer a presença de vocês aqui e deixar as portas abertas para uma próxima oportunidade para a gente voltar a tratar dessa questão e outras questões que surgem aí na escola. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E o Educação Brasileira de hoje fica por aqui e volta na semana que vem com mais assuntos ligados à educação básica. Até lá. E o Educação Brasileira de hoje fica por aqui e volta na semana que vem